Essa atualização, ela é mais ou menos nova, vamos colocar assim, ela é relativamente nova, tem uns 2 anos, 3 anos que ela está em vigor, que é o seguinte, como perder barriga é a palavra, como que deve ser o meu conteúdo para que eu consiga posicionar? Quando eu coloco como perder barriga, eu vou ter que ficar atento para uma coisa, olha só, eu preciso de fazer o seguinte, eu vou vir aqui, como perder barriga e vou analisar qual é o tipo de conteúdo que está sendo exibido para essa palavra, como assim o tipo de conteúdo? Eu preciso ver como que ele está exibindo esse conteúdo, qual o formato do texto, se é uma landing page, se é uma página de categoria, se é um e-commerce, se é um how to, que é um tutorial de como fazer, se é um conteúdo de lista, eu preciso analisar isso, então eu vou entrar aqui e vou verificar quais são os resultados principais que aparecem aqui para esse termo Por exemplo, eu procurei como perder barriga, se eu criar uma página, uma landing page, todo mundo sabe o que é uma landing page? Uma landing page, uma página, deixa eu pegar aqui uma landing page aqui para vocês poderem ver, isso aqui, isso aqui é uma landing page? Essa página aqui, ela nunca vai posicionar organicamente, ela está pagando o anúncio, ela nunca vai posicionar para esse termo organicamente, porque a intenção de busca dela está diferente do que o Google acredita ser o ideal O Google, quando a gente procura como perder barriga, ele quer mostrar para a gente um passo a passo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então são 9 passos, 9 dicas para poder perder barriga Quando a gente vê o outro resultado, 7 maneiras, então eu vou lá e digito como perder barriga, o Google quer exibir para o usuário 7 maneiras, ele quer mostrar para o usuário várias maneiras de perder peso Aí ele tem aqui, faça abdominais, cortar os processados, reduzir o álcool, beber água, praticar mindful eating, nossa, que coisa hein Embora o objetivo da atenção plena durante a alimentação não seja perder peso ou cortar gordura, um estudo de 2017 descobriu que pode estar relacionado à manutenção Mindful eating, meu Deus, sei nem o que é isso, nunca ouviu falar, comer com mais frequência, durma direito, está entendendo? Então isso daqui é uma parte do algoritmo que se chama Search Intent, que é a intenção de busca Se a intenção de busca estiver errada, estiver diferente do que o Google acredita ser a ideal, não vai posicionar de jeito maneira, não tem o que fazer, não vai posicionar, beleza? 15 maneiras de reduzir barriga comprovada pela ciência, 13 hábitos que ajudam a diminuir barriga, 19 dicas para perder barriga E essa daqui que é a do anúncio que não tem nada a ver, então essa página aqui ela não tem os critérios necessários para poder conseguir posicionar O nome disso daqui é Search Intent, tá? Então a gente viu a seleção das palavras-chave, agora a intenção de busca dessas palavras, se a intenção de busca estiver errada, já era Vamos fazer um outro exemplo aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o Whey Protein O Whey Protein, quando eu escrevo o Whey Protein, ele vai mostrar para mim uma página de e-commerce Uma página de e-commerce, uma página de categoria de e-commerce Porque o Google não pode ser parcial, gente, então ele quer fazer tudo para que o usuário decida Então quando eu procuro o Whey Protein, se eu quisesse botar a minha página para vender o meu Whey Protein, eu tenho que pagar anúncio É disso que ele vive Então ele fala assim, quer de graça? Então faz o seguinte, tu vai ter que mostrar para o usuário vários conteúdos e ele vai decidir Então é uma página de categoria Isso significa que ele só vai posicionar para esse termo com uma página de categoria Ele não vai posicionar com uma página diferente Por exemplo, eu quero posicionar para o Whey Protein Aí eu vou lá e escrevo um artigo de 5 mil palavras, falando todos os benefícios do Whey Protein Eu vou posicionar? Não vou posicionar Porque não é isso que o Google quer mostrar para o usuário Ele quer mostrar para o usuário uma página de categoria, beleza? Então ele sempre vai mostrar uma página de categoria para esse termo, beleza? Uma página de categoria de e-commerce Um blog não compete com o e-commerce Um e-commerce não compete com o blog E assim vai, beleza? Aqui já está o resultado mais para baixo Esse aqui já está o resultado lá embaixo Está aparecendo um artigo Ele não está no topo, já está bem lá embaixo É o último resultado praticamente Então já começa a concorrência a ficar ruim Já começam a aparecer resultados diferentes Porque a concorrência já não é boa Mas os tops, os primeiros colocados Os tops, todos eles são e-commerce Entendeu? A questão, Sérgio É que o Google não trabalha mais com palavras-chave Entendeu? Ele não leva em consideração palavras-chave Ele quer saber se aquilo ali vai resolver o problema do usuário Ele precisa de resolver o problema do usuário Então, quando ele procura Whey Protein O Google sabe que ele está buscando Whey Protein Para poder comprar Olha só a diferença Se eu escrever aqui, melhores Whey Protein Inclusive eu procurei isso agora Melhores Whey Protein Ele vai mostrar para a gente Ele vai mostrar para a gente Artigos Porque o que a gente está pesquisando? Os melhores Whey Protein A gente está fazendo essa pesquisa Quais são os melhores Whey Protein? Ele vai me entregar quais são os melhores Whey Protein Ele sabe que eu não estou no momento de comprar o Whey Protein Eu quero escolher o Whey Protein Eu quero saber qual é o melhor Então, ele está me entregando aqui Quais são os melhores Whey Protein Sempre vai me entregar quais são os melhores Whey Protein Beleza? Porque nós estamos perguntando para ele Qual é o melhor Whey Protein? Ele vai me entregar qual é o melhor Whey Protein Se eu digitar Whey Protein Ele vai falar Toma aqui, compra aqui o teu Whey Protein Entendeu? Então, o nome disso daí É intenção de busca Intenção de busca Se tiver errado a intenção de busca Já era Não tem como posicionar Eu vou escolher